Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma simpatia pra deixar aquele ser amado debaixo dos seus pés, tá? Serve pra aquela pessoa que tá arredia e serve muito pra aquela pessoa que te abandonou, aquela pessoa que te deixou sem nenhum motivo, que te trocou por outro ou por outra, tá? É uma simpatia bem simples. Antes eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, deixa aí no teu comentário, já deu certo pra fortalecer essa corrente tão poderosa das simpatias que a gente tem aqui no canal, tá bom? Gente, podem fazer de qualquer pessoa pra qualquer pessoa, não tem dia, não tem lua, não tem hora, vocês façam a qualquer momento, tá? Deu a necessidade aí, sabe que precisa trazer esse ser amado de volta, vocês façam essa simpatia. Primeiro vocês vão precisar aqui, ó, de um papelzinho, tá? Papelzinho branco, sem linha, sem pauta. Vou colocar aqui o nome da pessoa, certo? Coloquei nome e sobrenome, sempre, né? Se tiver a data de nascimento, vocês coloquem a data de nascimento também. Quanto mais informações vocês tiverem, melhor, tá bom? Vamos precisar, gente, de um dente de alho, tá? Pega um dente de alho bem bonito, né? Um dente de alho aí, é bem grandão, tá? O meu é bem grande, ó, tá? Com a casca. Vocês vão pegar, ó, vamos enrolar o nome do ser amado aqui nesse dente de alho, tá? Enrola. E aí vocês vão colocar isso aqui no chão e vão pisar, tá? Pisar até amassar. Vocês vão pensar que vocês estão deixando essa pessoa debaixo dos pés de vocês, certo? Fazendo o que vocês quiserem, principalmente voltando, tá? Se essa pessoa tiver te trocado por outra, vocês pensam aqui, peçam pra que ele deixe a outra e volta pra vocês, tá? Afastar essa rival aí de vez e ficar só com vocês. Tendo óleo só pra vocês, né? Fazendo aí o que vocês querem e principalmente se desculpando, né? Por tudo que vocês sofreram, certo? Então pisem, amassem bem esse dente de alho aqui com força, tá? Daí o que vocês vão fazer? Vão pegar o que sobrou aqui, o que tá amassadinho com o nome dele e vocês vão colocar... Isso aqui tem que ser enterrado, tá? Ai, não tem onde enterrar. Gente, compra um vasinho de planta, tá? Não tendo espinhos, não tendo ponta, tá? Compra um vasinho de erva, mantenha aí na tua casa uma violeta, não sei. Mas tem que ser enterrado, tá? Pode enterrar em vaso que vocês tenham dentro de casa, no quintal, não tem problema nenhum. Vocês vão simplesmente enterrar e esperar. Isso aqui não demora pra dar resultado. O ser amado vai voltar, o ser amado vai pedir desculpas e vai ficar aí debaixo dos seus pés, tá certo? Façam com fé, de novo, tá? Sem dia, sem hora, sem lua, sem nenhuma limitação. Apenas façam.